Dançar E vão mexendo as cadeiras Como o swing da canção Eu te esperei Minha vida inteira E o que sinto A ganha da razão Só pode ser Contagioso Pensar assim É perigoso Tenho cuidado Me disse Na precaução Le digo cá de silêncio Não tem direito A vida é muito corta Soca de proveito Ten cuidado Me disse Na precaução Le digo cá de silêncio Dançar assim É perigoso Acelera o coração E ainda que Se quebrou tudo Se pode ser Eu também vou E o corpo A piso Que é o foco De estar assim É perigoso Ten cuidado Ten cuidado Me disse Na precaução Le digo cá de silêncio Não tem direito La vida é muito corta De estar assim Desde o fim É perigoso Dizar assim É perigoso Se inscreva no canal